Posso chamar o conjunto dos itens de número 4 a 8, os assuntos são correlatos aos chamados anteriormente, referem-se às concessionárias Companhia Força e Luz do Oeste, Caioá Distribuição, Empresa Elétrica Bragantina, Vale Paranapanema e Companhia Nacional de Energia Elétrica, todas controladas pela Rede Energia, relator diretor de Valdo Alves Santana. Eu tenho um voto só para todos os casos, e apesar disso, apesar de serem cinco empresas, a estrutura do voto é a mesma dos demais. Destaco o item 12 do relatório para dizer que a SFF fez o diagnóstico para cada uma das empresas com as suas respectivas notas técnicas. Do item 17 até o item 24 do relatório, da fundamentação, tem um resumo do diagnóstico de cada uma das empresas, situações bastante distintas e em algumas delas, pelo menos duas delas, situação bem distante do que acontece hoje com a Celpa. E no item 25, tem um resumo de tudo isso, em que eu vou ler, resumidamente, que é a SFF, em razão da inadimplência setorial, inadimplência tributária, de multos de passivo, do não recebimento de multos ativos em atraso, e da premissa de que a hold rede tem dificuldades para captar recursos, a SFF recomenda a intervenção. A proposta é um diagnóstico bastante bem feito para todas as empresas, inclusive essas cinco aqui. Eu fiz, eu tive uma preocupação também de detalhar mais, porque o artigo 35 da resolução 468 pede para o diretor relator justificar em seu voto o uso da excepcionalidade no rito. Fiz isso a partir do item 35. Portanto, vou ler, são apenas cinco parágrafos. A intervenção, mesmo fazendo parte das nossas competências, que é o inciso 17 do artigo 4 do decreto 233596, é sempre um exercício doloroso, talvez por isso o vocábulo intervenção. Há a dor da expectativa, que é a pré-intervenção, que pode ser minimizada com o mais preciso diagnóstico do que se quer fazer, como e por quê. Há também as dores do exercício da intervenção, provavelmente dito, que é superado por anestésico, como a habilidade e estratégia do interventor na condução da empresa, que é fundamental no seu conhecimento do problema. A rigor, se vocês já olharam os quatro, três nomes anteriores, para o conjunto dessas empresas que estão aqui relatando, o interventor é o doutor Simval, que foi o interventor da SEMAR. Portanto, é uma pessoa que conhece do tema e já tem experiência. E há a dor da pós-intervenção, que é superada pelo sucesso da intervenção, cujos resultados devem ser, no mínimo, a recuperação da empresa e a indicação de novos caminhos de estratégia. Diante das circunstâncias do que tenha acontecido com a CELPA nos últimos anos, sobretudo nos últimos seis meses, tempo da recuperação judicial, e dados o cenário nem um pouco favorável do que pode acontecer com as demais empresas do grupo, depois da referida recuperação judicial, a ANEL, para dar cumprimento ao que determina o artigo 6º, que é o serviço adequado da lei de concessão, não teria, na minha compreensão, outra saída, a não ser a intervenção nas demais empresas do grupo, do contrário, as mesmas caminhariam rapidamente para a situação da distribuidora do Estado do Pará. Por exemplo, uma das consequências da recuperação judicial, caso o plano de recuperação não seja aprovado, é a falência da empresa, ou quem sabe, até de todo o grupo. A consequência da falência é a extinção da concessão, o que tornaria caótica a gestão técnica, operacional e financeira, mesmo das empresas ainda em razoáveis situações. Em outras palavras, estaria em sérios riscos à adequabilidade do serviço, e a ANEL não pode permitir que isso aconteça. Quanto ao rito que cumprimos até, para chegar até o momento, este momento, não tenho dúvida, não tenham dúvida, cumprimos a legislação pertinente e adotamos toda a prudência e segurança jurídica para evitar consequências indesejadas. A ANEL, dele que existe, tem primado por a total transparência de seus atos, como no presente caso. Pela primeira vez, estamos a utilizar, dentro do rigor e da prudência necessária, a excepcionalidade prevista em um dispositivo da Resolução 468 de 2011, aprovado no final do ano passado, que é o artigo 35 que leio. Excepcionalmente, os prazos previstos no artigo anterior, que é o 34, tem lá os prazos para se fazer reunião ordinária e extraordinária, aqui no caso, se é uma reunião extraordinária, poderão ser desconsiderados, mediante convocação de, no mínimo, três diretores, sempre que houver necessidade de deliberação de assunto considerado como urgente, com a respectiva fundamentação consignada no relatório do diretor-relator, que é isso que faço agora. Estou seguro quanto à precisão do diagnóstico que temos, quanto à situação das empresas do grupo, que me deixou previamente seguro quanto à necessidade da intervenção. Não tenho dúvida de que, depois da intervenção, as empresas sairão em melhor situação, tanto de resultado quanto para seus novos caminhos, pois essa é a pessoa escolhida, no caso das empresas que relato, e destaco também para os demais casos, respaldada pelo nosso forte empenho em acompanhar o desenvolvimento do trabalho, tem toda condição para tal. Em outras palavras, o diagnóstico, os cenários pós-recuperação judicial e as perspectivas de resultado justificam a excepcionalidade prevista no artigo 35 da Resolução 468-2011, sem contar que seria uma imprudência da ANEL não fazer a intervenção da forma como estamos a fazer. Com isso, os diretores não foram tão no detalhe como eu, mas aceito sugestões, que ainda podemos mudar isso, mas quem quiser utilizar está à disposição. Com isso, passo direto para o dispositivo de voto. Diante do exposto que é comenta dos processos aí listados, voto pela emissão de resolução utilizativa, a fim de declarar intervenção nas concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, CFLO, CAIOAD, EBB, Vale do Paranapanema, CNEE, com o fim de assegurar a prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica, e o fiar comendo das novas contratuais regulamentares e legais pertinentes, nos termos do artigo 5º da MP 577-2012. Designar como interventor o senhor Simval Zaidan Gama, que é engenheiro, inscrito, no CPF aí listado, e como já disse, o Simval é uma pessoa que exerce posição de destaque na Eletrobras, se não me engano, é o responsável pela área de relações internacionais, e, como disse, foi interventor já do caso da SEMA. A remuneração, já destacada pelos demais relatores, estabelecer que o prazo da intervenção será de até um ano, prorrogável ao critério da ANEL, e declarar, como também fizeram os demais relatores, indisponíveis os bens dos diretores e dos membros dos conselhos de administração e da funcionária, e, como de todos aqueles que tenham estado no exercício das funções de administração nos últimos 12 meses, não podendo, por qualquer forma, direto ou indireto, aliená-los ou onerá-los até a apuração e liquidação final de suas responsabilidades. É o voto. Aqui em discussão. Em votação. Só ressaltar aqui, doutor Nelson, que, fim do último processo do bloco, foram destacados quatro interventores, um deles, doutor Sival, que foi interventor da SEMA, com ampla experiência, e três ex-diretores da ANEL, um deles, nosso ex-diretor-geral, doutor Gesso Kelman, o outro, doutor Jaconias, que foi relator do processo de intervenção da SEMA, e também o diretor Isaac. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O senhor auditoria decidiu declarar a intervenção do Constitucional de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, Companhia Força e Luz do Oeste, Caioá Distribuição, que é Caioá D, a Empresa Elétrica Bragantina, a Empresa Vale do Paranapanema, a Companhia Nacional de Energia Elétrica, com o fim de assegurar a prestação adequada do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, que é o cumprimento das nove contretuais e regulamentais ilegais pertinentes, nos termos do artigo 5º da medida provisória 577-29 de agosto de 2012. Designar como interventor o senhor Simval Zaidan Gama, engenheiro escrito no CPF, número 034-022. Tem um número demais aqui, né? Tem um número demais aqui, é 663. E, além disso, acabaram de me informar que tem um erro no CPF, é um corrido sem esperar as duas reuniões seguidas, ainda é hoje. Ok. E com os demais detalhes colocados no voto do relator.